O que significa sonhar com o elevador? Sonhar com o elevador, qual é o significado? Tire aqui as suas dúvidas nesse vídeo. Vou falar tudo pra você o significado de sonhar com o elevador. Ok? Vídeo completasso. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael, vou falar pra você agora, sem enrolação, direto ao assunto, o significado de sonhar com o elevador. O seu sonho vai ser interpretado agora. Apenas lembrando você, meu ser de luz, iluminado, o significado dos sonhos que temos estão diretamente ligados, relacionados ao nosso inconsciente. Ao que temos passado no momento ou acontecimentos futuros que vão acontecer. O sonho, sim, é uma interpretação desde o tempo bíblico de Jesus Cristo que algo vai acontecer ou aconteceu e está te atormentando. Então é importante, sim, você vir até o significado pra poder dar um jeito, pra poder se precaver. Ser capaz de interpretar os sonhos ocultos é conhecimento e capacidade. É capaz, sim, de mudar o futuro ou esquecer o passado. Se seu sonho não estava nesse vídeo, deixe nos comentários exatamente como foi. Eu vou responder a sua dúvida de forma simples e rápida. Ok? Sonhar com o elevador significa necessário ter insistência e perseverança para alcançar a vitória. Pode representar sucesso na vida ou problemas futuros. Mas o seu sonho, vou falar agora pra você. Antes de mais nada, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta e compartilha se esse vídeo realmente fez sentido pra você e te ajudou, tá bom? Vem comigo. Sonhar com o elevador quebrado. Significado? Sonhar com o elevador quebrado da mesma forma que quando sonha com o elevador caindo indica que você não está no controle dos seus sentimentos. Mas nesse caso, você não está conseguindo tomar qualquer decisão. Você está perdida. É isso mesmo? O elevador quebrado pode ser uma barreira que você está enfrentando em alguma situação vivida na sua vida real. Podendo ser na vida pessoal, profissional, estudo ou amoroso. Quando você sente preso em alguma coisa e não consegue encontrar uma solução definitiva, isso pode ser sim um problema na sua vida. O conselho é o mesmo. Pare, pense, analise e lembre-se que você é o dono do seu destino. Talvez pensamentos negativos estejam rodeando o seu pensamento. Eu aconselho você a falar pra você mesmo. O que eu quero? O que eu quero pra mim? Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Tire os pensamentos negativos da sua cabeça. E aí, o vídeo até agora te ajudou? Já deixa o joinha pra mim, hein? Mais alguns significados pra te ajudar pra completar melhor o seu sonho, tá? Se você entrou no elevador em sonho, saiba que o sucesso do seu futuro profissional depende da sua persistência e coragem. Vai em frente. Se sair de um elevador, cautela contra possíveis aborrecimentos em família. Quanto o elevador sobe, é prenúncio de elevação social. Ou seja, aumentar o seu prestígio. Pode ser na rua, pode ser de família, pode ser no bairro, pode ser com a pessoa que você ama. Tá bom? Mas se o elevador desce, prenúncio de dificuldade futura. Pode ser financeira. Atenção aos gastos necessários, hein? O elevador parado é sinal de doença em família. Ver um elevador com defeito é... Sorte no amor. Quando em sonho você vê um elevador despencando, é presságio e desfavorável aos investimentos. Se ver um assessorista ou você é o assessorista de elevador, atenção para não comentar a sua vida com outras pessoas que você não conhece. Pessoas estão de olho em você. Se você é assessorista de elevador ou viu algum assessorista de elevador, os seus projetos estão sendo invejados. Não contem para ninguém os seus projetos. Alguém vai jogar água no seu feijão, hein? Atenção! Sonhar com o elevador não é algo tão comum assim, principalmente para quem não costuma utilizar constantemente esse transporte. No entanto, se você sonhou com o elevador, é bom ficar atento para manter insistência e perseverança em todas as áreas da sua vida. Profissional, amorosa e familiar. Atenção, ok? Se pretende chegar aos seus objetivos, sonhar com o elevador é algo muito importante. O sonho com o elevador tanto pode representar sucesso na vida como obstáculos que você deve e vai ter que enfrentar. O desafio que surgirão é em seu futuro. Meu ser de luz, essa leitura fez sentido para você? Então curta, compartilhe, inscreva-se no canal e que Deus possa abençoar a sua vida financeira, sua vida amorosa e familiar. Que todos os seus sonhos se realizem. Que você passe por qualquer dificuldade. Pense positivo e fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. E se seu sonho não está nesse sonho, nesse vídeo, deixe nos comentários. Eu tenho quatro livros. Mais de três mil sonhos. Eu vou interpretar seu sonho. Deixe nos comentários. Meu ser de luz, gratidão sempre! Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado. E eu fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto